Então, se você decidiu que você pode ter um cão de raça grande ou gigante, o mais importante agora, nesse momento, é procurar um criador idôneo, um canil correto, que cuide da saúde dos seus padreadores, dos pais e das mães, para evitar doenças genéticas nos filhotes. A principal doença genética que a gente acaba vendo é a displasia coxa femoral e a displasia de cotovelo. Essa doença pode ser evitada não fazendo cruzamento de cães que são positivos para a doença. Então, quando você for conversar com esse criador, peça os laudos mostrando que o pai e a mãe desse filhote não têm a doença, que são negativos para a displasia coxa femoral, que é a displasia de quadril e a displasia de cotovelo. Esse criador tem a obrigação de te dar esses laudos. Não tem uma desculpa para isso, se ele está criando um cão de raça grande, ele tem que fazer esse controle. E com isso você vai evitar muitos problemas para a vida do seu filhote, problemas graves de saúde, são doenças que causam bastante sofrimento e muita despesa também. Com relação à saúde dos cães de raça grande ou gigante, é muito importante você ter um acompanhamento veterinário frequente, com o veterinário da sua confiança, que possa sempre te orientar com relação ao manejo, à saúde, à nutrição desse seu cachorrinho. As principais doenças que são muito comuns a gente observar nos cães grandes são as doenças osteoarticulares, ou ortopédicas, como a gente já falou da displasia coxa femoral, a displasia de cotovelo, que são muito comuns, mas existem outras também, então por isso é importante ter um acompanhamento veterinário. A torção gástrica, que é uma doença muito grave e com frequência ela é fatal. E as doenças cardíacas, as cardiomiopatias, como a cardiomiopatia dilatada. Então isso também é muito importante que o seu veterinário te oriente, como você pode observar que o seu cachorro tem alguma alteração cardíaca, um cansaço, desmaio. Então é legal se ele sempre puder te orientar para você estar atento no que pode estar acontecendo com o seu animal. Com relação à torção gástrica, ela acontece com frequência em cães de raças grandes que têm o tórax bem proeminente, então os pastores, o dogue alemão, o dinamarquês. Então essas raças têm uma pressuposição maior por conta da anatomia dessas raças mesmo. O que acontece é que o estômago gira sobre o próprio eixo e acaba tendo uma construção sanguínea e o estômago dilata e acaba levando a óbito, infelizmente. Isso é um problema que é frequente nessas raças. Então você que é um proprietário, você tem a intenção de ter um cachorro grande, tem que tomar alguns cuidados entre eles. Esses cães não podem comer muito de uma vez só, para o estômago não encher demais de uma vez só. Então é ideal eles comerem duas vezes ao dia, às vezes até três vezes ao dia, porções menores. Comer muito rápido acaba causando ingestão de muito ar, que também pode ser um problema. Às vezes, eu já vi cães que comem comida do lixo e aí come demais e aquilo acaba fermentando, uma comida que não é apropriada para o cachorro, acaba fermentando e essa fermentação pode também causar a torção gástrica. E, por último, evitar exercícios intensos, extenuantes, até uma hora após a alimentação. Isso é muito importante. Então, nada de sair para passear depois que o seu cachorro acabou de se alimentar, passear dor, jogar bolinha, nada disso. Deixa ele se alimentar e, pelo menos, durante uma hora ele tem que ficar quietinho para evitar a torção gástrica. Se você observar dilatação do abdômen, um animal muito prostrado, qualquer sintoma, que tem ânsia de vômito, até a diarreia, é muito importante buscar ajuda veterinária, porque isso é uma emergência e é uma doença extremamente grave, com alto índice de letalidade. Os filhotes de raças grandes, eles, como eu falei, eles crescem, eles têm um crescimento até mais ou menos um ano e meio de idade. Então, são animais que requerem alguns cuidados, além da alimentação específica e tal. Como é muito comum a presença de doenças osteoarticulares nessas raças, é importante tomar cuidado com esses filhotes. Então, evitar caminhadas ou corridas longas em um piso muito duro, então asfalto, concreto. Evitar que o animal pule ou desça, suba ou desça, pulando, de qualquer superfície, então da cama, do sofá, do carro, para evitar uma sobrecarga articular, já de pequenininho. É interessante a gente lembrar que esses cachorros grandes, de raças grandes, de porte grande, eles são muito fortes, então é muito importante eles receberem adestramento. Procure um adestrador para ensinar os comandos básicos para o seu animal, e evitar qualquer tipo de acidente na rua, briga com outros cães, ou que eles pulem e derrubem uma criança, por exemplo. E também, você precisa perceber que esses cães têm a mandíbula muito forte, muito poderosa. Então, na hora de comprar um brinquedo, procurar um brinquedo forte, que não vai estragar com facilidade, que aguente a mordida desses animais, para evitar que solte um pedacinho, uma parte, o animal pode acabar engolindo esse pedaço do brinquedo. Isso é bem comum de acontecer, e isso causa sérios problemas de saúde, como a obstrução intestinal. Então, hoje em dia, a gente tem à disposição alguns brinquedos que são chamados indestrutíveis, e são uma boa ideia se você tem um cachorro de raça grande, ou um filhote também, que vai ficar muito grande.